Oi, oi amiguinhas! Hoje eu vou ensinar a fazer este envelope com zíper. Primeiro, eu quero mandar um beijo super especial para o canal Surpresas Caseiras. Um beijo! Primeiro, precisamos de imagens com zíper para fazer o envelope. Vamos precisar também de uma base para corte, carretilha, que você encontra em lojas de aviamento, é onde você compra linha, agulha, botões. Precisamos também de tesoura e de durex. Ah, gente, esqueci também da régua. Preciso de uma régua para colocar aqui. Você coloca uma distância mais ou menos de meio sentido, aqui. E aí, com a carretilha, que, gente, foi menos de R$4,00, tá? É bem baratinho. Você vem e faz a marcação. Eu passo várias vezes para ele ficar bem fácil depois de destacar. Passo umas três, quatro vezes. E aí, agora, aqui também, deixa mais ou menos meio centímetro e passa. Para fazer bem a marcação. Olha para ver como ficou o pontilhado. Agora, eu dobro bem aonde eu fiz o pontilhado, para ele ficar bem marcado. Dobro aqui e dobro aqui. Para ele ficar bem marcadinho. Agora, do outro lado, eu coloco o adesivo dos lados e no meio, para na hora de cortar, ele cortar bem certinho. Não pode colocar em cima do pontilhado, sempre do lado. Aqui. No meio. E do outro lado. Ficando assim. Agora, cortar o durex que sobrou com a tesoura. Ficando assim. Agora, para dobrar, eu dobro onde terminou o desenho, mais ou menos. E aqui, eu dobro até onde encosta a outra ponta. Ficando assim. E aí, esse lado até onde encostou. Deixando mais ou menos uns meios centímetros, assim. Agora, essa parte aqui, pode colar tanto com cola preta, ou com durex. E aí, eu destaco um pouquinho só, nas pontinhas. Assim, para depois dobrar aqui, para fechar o nosso envelope. Aí também, com durex. Sempre cortando a rebarbinha do durex que sobrou. Agora, coloca a surpresinha do outro lado. E aí, depois também dobra. E coloca o durex. Ficando assim. Agora, é o momento mais esperado. Vamos abrir. Deu muito certo. Olha a surpresinha. Essa surpresinha é da próxima semana, viu? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E curta o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!